Olá, todo mundo. Olá, todo mundo. Eu estou apenas vindo para você. Eu te pego perdão por meus erros para você. Eu te pego perdão por tudo. Eu não tinha a intenção. Você pode acreditar em mim. Eu era tão jovem que eu tentava ir. Acredite em mim, por favor. Acredite em mim, por favor. E não vá. Não me deixe alone. Porque eu te pego e eu te pego. E meus erros. O que eu sei, que eu não sei. Acredite em mim. Por favor, amor. Amor. Eu sou de Porto Alegre. Nasci em 1947, logo no final da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci logo depois que foi assinado o Armistício. Eu aprendi a ler com Mário Quintana, Manuel Bandeira. Esses poetas maravilhosos que tinham que os ensinavam no primário. E eu aprendi a ler, mesmo textos mais elevados e complicados, a carta Testamento de Getúlio. Porque quando ele morreu, eu tinha sete anos. Então, durante dois, três anos, eu li a carta dele diversas vezes até conseguir tentar entender o que ele queria dizer naquela carta. Agora eu vou fazer uma pra vocês. Agora uma mulher... Mais uma, né? Uma agora. Antropofágica de Vinícius de Moraes. Os trinta segundos já passaram. Uma mulher ao sol. Tá bom, deixa eu ver pra mim. Silêncio! Ó, os trinta segundos. Boa, eu vou fazer pra bonecar pra gata ali, vocês não deixam. Uma mulher ao sol. É todo o meu desejo. Vinda do sol do mar. Nua, os braços em cruz. A pele a fugurar todo o pólen da luz. Uma linda mulher com os seios em repouso. Nua e quente do sol. É tudo o que eu preciso. O ventre terço. O pelo úmido. E um sorriso entreaberto para o gozo. Uma mulher ao sol. Sobre quem me debruce. E que beba e a quem muda. E com quem me lamente. E que ao se submeter. Se floresce e soluce. E ao me sentir ausente. E tente me expelir ao me sentir ausente. E me busque novamente. E se deixa dormir. Quando pacificado eu tiver que partir. Participei da legalidade em 61. Que eu me senti um revolucionário. Tínhamos conseguido segurar o golpe militar. Só que em 64 o golpe se concretizou. Isso me marcou muito. Eu em 64 quando deu o golpe militar. Eu saí pelas ruas de Porto Alegre. E estava chorando. E o meu pai nessa época servia na PM. Inclusive o Lamarca serviu na PM com o meu pai. Eu conheci o Lamarca. Então isso me marcou muito. E talvez eu acho que isso tudo que aconteceu. A minha sexualidade. O problema. A coisa que me fez sair em busca de novos horizontes. E tentar me expressar. Porque eu sentia que Porto Alegre era muito pequena. E que eu não ia. Que não era o título universitário que ia resolver. E eu queria. E eu sempre busquei a arte. Eu sempre quis. Sempre fui fascinado pela dança. Pelo teatro. Pelo cinema. E comecei a ver teatro aos 12 anos. Aos 14 eu vi Fernanda Montenegro no Beijo do Asfalto. E aos 14 na Legalidade. Eu assisti Pereio num espetáculo solo que ele fazia. Pereio deve ter uns 5, 6 anos mais do que eu. Ele devia ter 19, 20 anos. E ele já era a voz da Legalidade. E eu fiquei meio que me apaixonei pelo Pereio. Esse espetáculo monólogo que ele fazia. Eu vi umas 3 ou 4 vezes. Eu ia assistir. E naquela época aos 11, 12, 13 anos. Eu já saia de noite. Podia voltar a hora que eu quisesse. Esse aqui é quando eu estive em Cuba. E filmei Fidel. E aí eu liberei pra imprensa brasileira. Que fizeram essa foto. Do Fidel cheirando o real. Porque na reunião. Ele ficou. Eu botei uma câmara em frente dele. E com duas mulheres lindas do lado dele. E ele ficou fazendo charme a noite inteira. E nesse voo da volta. O povo do Partido Comunista. A gente ficava preocupado. De eu estar expondo o grande líder. E foi uma neurose. Mas quando eu cheguei. O Ney Solevitz pediu pra mostrar pra imprensa. Mostrei. E virou a capa em todos os jornais do Brasil. Da Espanha. E das línguas latinas. Foi capa em todas as coisas. Alguns jornais não me citaram direito. No segundo dia saiu errada. Em três ou quatro. Mas no mínimo que eu saí. Imagens do videomaker. Baiato Anelli. Foi quando eu fiz 60 entrevistas. Pra TV Cubana. No programa da Conceição Sena. Ventana ao Sul. Nada. Porque foi através do cinema que eu descobri a morte. Eu vi um... Eu devia ter seis anos. Eu vi um espetáculo sobre o Máscara de Ferro. Que até hoje eu não descobri. Se era uma produção inglesa ou francesa. E eu descobri a morte sobre a coisa... Mais do que a coisa que mais me impressionou. Além da morte. Foi a coisa de você ser encarcerado... Enterrado vivo. E isso... Eu levei uns meses até conseguir digerir isso. E entender e aceitar. Porque eu tinha pesadelos sonhando que eu ia ser morto e enterrado vivo. Então me marcou muito. E eu sempre fui fascinado pelo cinema. Pelo Tecnicolo. Pelo cinema americano. Pelo cinema de ação. E aqueles filmes americanos. E eu sempre tinha muita percepção. Eu prestava atenção no figurino. Eu prestava atenção em maquiagem. Eu via aqueles filmes americanos. Aqueles homens maquiadíssimos americanos. Quase umas bonecas. E eu ficava assim... Mas pode... Aí eu vi Sam Connery. Quando eu vi o primeiro Sam Connery. Eu digo... Homem pode maquiar. Nesse bar repleto de idiotas. Só nós dois tínhamos o horrível vício de gostar de homem. Sem que se desse conta. Iamos fudendo com esses babacas. Com seus amores normais. E sua moral fingida. Enquanto isso... Tocavamos punheta meio... De frente. De lado. Em diagonal. Envolto na fumaça dos cachimbos. Como certa vez. Zeus com Eros. Nossas picas. Nossas picas. Como narizes gigantes. Que nossas mãos secassem. Num gesto gostoso. Espirravam. Jatos de porra. Sobre a mesa. Então o cinema sempre foi fascinante. Tanto é que eu considero o meu primeiro filme. O Vozes do Medo. Que é um filme de episódios também. Do Roberto Santos. Depois do Roberto Santos. Mazzaropi. Que eu fiz um filme com Mazzaropi. Que eu aprendi muito. Filmei 45 dias. E consegui convencer Mazzaropi. A me deixar fazer um palhaço. Serviu para minha bagagem. Aprender um outro tipo de cinema. Depois de Roberto Santos. Aí fiz do Zé Antônio Garcia. Um filme curta-metragem. Que era sobre futebol. Que eu era goleiro do time. A gente filmou com o time do Palmeiras. E tinha eu e Pauletti. Dario Menezes. Que fazemos o jogador de futebol. Depois fiz o Jacques Demi. Lady Oscar. Um filme também. Que eu filmei 45 dias. Que foi a primeira grande produção japonesa em Paris. Eu fiz Mama Drácula. Com o que eu fui coreógrafo. Com a Louise Flechner e a Maria Schneider. E o que eu mais gosto em cinema. Que quando eu filmo com alguém. A pessoa sempre pensa em mim para fazer mais. E mais alguma coisa. E meu papel cresce. E me venho com roteiros. E adoro quando os cineastas e roteiristas se inspiram em mim para escrever. Quando me manda o roteiro. Olha eu escrevi esse roteiro para você. Eu agradeço ao Celso. É um vestido de noiva. Deve ter mais de 30 anos. Tudo feito a mão. Deve ser uma peça exclusiva. Que foi feito. E eu comprei num... Numa loja de noivas. Que eu trabalho com eles. E eles me venderam. Eu fiz um pacote. E eu comprei esse vestido. A Itová. É... Costumizou. Fiz aquelas ancas. E ficou de época. Ela não deixa de ser uma rainha. Uma pomba gira rainha né. Que dizem que a única encarnação que eu... Que eu morri de morte natural. Eu fui mulher. E fui uma... E fui... A preferida do sultão. E morri velha amada. Porque todas as minhas desencarnações eu morri. Quando eu fui homem. Todas as minhas encarnações homens. Eu morri de morte violenta. Em luta. Em guerra. E só uma vez eu morri de velhice amada. Quando eu fui mulher. E eu era predileta do sultão. E morri cercada de filhos. E é a minha cor. Esse vestido é a cor da minha pomba gira. Que eu não trabalho. Porque eu não faço trabalhos em relação a ela. Mas ela está no inconsciente coletivo. E está aí. E através da magia a gente faz acontecer. Isso aqui é o Irei que acabou de chegar. Pode ser também confundido com o Ebó. Você tem Babyswipes? Tem Babyswipes? O que é Babyswipes? Lencinho. Talvez tenha ali. Vai lá. A vanguarda permanece. Então isso é demais. Eu vi que eu apostei no jogo certo. As minhas fichas foram postas no lugar correto. Porque você como artista, você de vez em quando fica inseguro pela loucura que é a vida. Essa coisa de sobrevivência. De qual o seu lugar dentro das artes nacionais. O que você tem. Onde você pode chegar. Então isso dá uma certa insegurança. Mas o reconhecimento. A tranquilidade. O momento que a gente está vivendo. É de satisfação da minha parte. Eu estou muito satisfeito e muito feliz. E eu sempre trabalhei com a magia. Eu acho que a magia nas artes. A magia na religião. No espírito. A magia do universo. Precisa ser entendida. Para a gente poder transformar e trazer isso para cá. Para os nossos dias. E conseguir transformar essa nossa sociedade. Que fica se debatendo em mesquinharias. De uma maneira hipócrita. Sem a mínima condescendência. Tem uma preocupação social. Mas essa preocupação social. É tão dentro desse capitalismo selvagem que a gente vive. Que chega a ser ridículo. E é o que a gente está vendo por aí. Então as coisas que acontecem. A aldeia Maracanã é um lugar de força. Um ponto importante da cultura dos índios. Um lugar que poderia ser a coisa mais importante. Do encontro da cultura indígena. Do reconhecimento dentro do estado do Rio. Os índios são levados para lixões. Os índios são empurrados. E eu vejo que tem muita gente que concorda. E que ainda debocha. Acha que índio tem que se fuder. Ou tem que ir para o meio do mato. E lá na BI que o Ciro acabou de te contar. Um dos depoimentos mais emocionantes. Que todo mundo levantou e gritou. Foi do índio Daniel. Que ele possuído. Ele puxou uma força. E falou com uma verdade tão grande. Que emocionou todo mundo. Teve outros depoimentos emocionantes. Mas o índio foi contundente. Porque ele é um problema. E é uma falta de reconhecimento. E a gente vive num sistema hipócrita. De uma classe superior. A tentar impor suas necessidades. Suas vontades. E hoje em dia através do dinheiro. Do poder econômico. E do poder religioso. Que cada vez fica mais fundamentalista. E cada vez fica querendo brigar por uma verdade. Deus é um. Cristo falou maravilhas. Ninguém é dono dessa palavra. E depois que um líder morre. A palavra dele não pode ser levada por ninguém mais. Então é isso. Os grandes líderes viveram. E as religiões estão se mantendo. Há anos. E fazendo essas loucuras. E a gente é obrigado a conviver com isso. O Papa não condena a camisinha. Não pode isso. Não pode aquilo. Não pode adotar. Mas pode, padre, transar com criança. Pode ter rede de pedofilia dentro do Vaticano. Pode ter uma sauna gay no Vaticano. Então onde está esse limite? Uma religião ser dona de firma de arma. Então os valores estão muito deturpados. E isso é uma consequência da herança da Revolução. A Revolução liberou. Mas os esquemas foram dados continuidade por causa dos políticos que ficaram. e das coisas que ainda imperam a nossa Constituição. E que para os políticos não interessam trocar. Então é muito caótico. Mas eu acho que a gente está num momento contundente. Que é 2013. Início da segunda década do terceiro milênio. Que é uma época de limpeza. Que tem que limpar isso. Então eu só peço isso. Que morram todos os ladrões, assassinos e corruptos. Que seja. Porque é uma energia positiva. Que as pessoas têm que se cercarem. Se protegerem. E construírem esse guerreiro que cada um de nós somos. Então com essa força a gente tem o poder de afastar o mal de perto de nós. A gente se prende. A gente tem necessidade. A falta da energia negativa. Mete medo das pessoas. Porque as pessoas buscam o negativo. E nós temos que nos livrar disso. Nós estamos vivendo uma época que é de sintonia com forças superiores. Onde vamos nos alimentar de coisas mais sutis. Mais etéreas. E que precisamos nos transformar. E a gente é esse vulcão. A gente é essa usina em transformação. Porque a gente transforma o nosso corpo. A gente transforma a nossa mente. A gente educa o nosso cérebro. E a gente faz, realiza nossos sonhos. Porque temos de realizar os sonhos impossíveis. E quando a gente crê, a gente chega lá. E aí eu vejo. Por que você disse? Por que essa minha satisfação? Porque continuamos vanguarda. Continuamos sendo contundentes e continuamos incomodando. Quarenta e tantos anos depois. Mas eu acho que, dentro das minhas possibilidades, eu sonho em transformar o universo. Porque eu sou um universo. Eu sou uma galáxia. Então, a gente tem consciência da dimensão que a gente pode ser. E do poder de transformação que temos. Podemos atingir píncaros inenarráveis. Quando cremos em nós mesmos e trabalhamos com decência, com ética. Que é isso que não tem nessa porra dessa política desses filha da puta, ladrão, assassino, corrupto, traficantes. Por isso que eu não tenho medo de dar a minha cara a tapa. Lógico que eu não dou mais porque eu estou ficando velhinho e não vou dar. Mas eu já tive ameaça de assassinato. Diversas vezes na minha vida, já me ameaçaram me matar. E eu nunca tive medo de enfrentar. Eu comecei aos 14 anos, eu estava na legalidade defendendo o Brasil e lutando contra os militares. E durante três anos a gente acreditou que tinha vencido. Aí vem o golpe militar. O Brasil é um caldeirão efervescente de etnias, culturas, memórias, origens. Acho que é isso que a gente está vivendo nesse momento. É reconstruir ao inverso. Fazer a torre de Babel de cabeça para baixo. Que é essa reconstrução. Porque esse é o reencontro da origem dos povos, dos seres humanos. A coisa da irmandade do comum, da origem primordial. Que é esse entendimento que poderiam as culturas se influenciarem e criarem padrões mais humanos de governo, de atendimento à sociedade, de direitos do cidadão, de direitos da criança, direito da mulher, direito da minoria e o direito das pessoas viverem de acordo com as suas ideias, sem nenhum filho da puta querendo cagar regra. Porque é isso que fazem as religiões. É um bando de fanático querendo cagar regra e dizer que são donos da palavra de Cristo, ou de Deus, ou de Buda, ou de quem for. As facetas de Deus são múltiplas. Cada um vê o que pode de Deus. A gente só vai entender o Deus quando todos juntos conseguirem se unir e imaginar esse Deus. Aí vai ser o Deus real. Porque senão é Deus de facções em conflito, brigando por dinheiro, poder. E o povo se ferrando. Crianças na África, gente morrendo de fome, índiozinhos sendo atropelados por fazendeiros. Até quando vão matar os nossos índios? Por quê? Porque eles bebem, porque eles sozinhos vão para a faculdade, porque eles também podem ficar corrompidos como o branco. Mas eles estavam aqui quando a gente chegou. O que é social eu acho que tem que ser muito rediscutido. Porque os valores são completamente corrompidos. E as coisas são tão complicadas. Porque você vê quando as ONGs apareceram, era salvação. Hoje em dia a ONG é lavagem de dinheiro. Aí fizeram isso. Aí estão sempre inventando uma coisa nova. E a máquina vai inchando. E a máquina vai inchando. E é uma podridão, um mau cheiro, um lixo que vem de lá. Então é muita filha da putice. A gente não se deslumbra mais. Eu não me deslumbro mais com o sucesso, riqueza. Mas eu quero direitos. Eu quero o que é de direito ao artista. Eu quero respeito. Eu quero reconhecimento. E quero que seja dado o nome aos bois. Porque só com transparência. Transparência total. E os livros abertos. Porque eu acho que a gente vive um momento onde os segredos não têm que ser revelados. Acabou aquele tempo que precisava... Tinha os alquimistas, tinha os monjos, os maçons e isso. Não. Os grupos continuam existindo. Mas os segredos precisam ser revelados. Não há necessidade mais de segredos. Porque está tudo aí registrado no inconsciente coletivo. E cada vez é mais fácil acessar o inconsciente coletivo e acessar os portais. Porque nós somos cercados de portais do universo. E a Terra está vivendo num momento propício onde os portais estão próximos. E eu digo, são acessíveis a quem tiver sensibilidade de acessá-los. Pois é assim que nós vamos transformar. É assim que nós vamos transformar ao nosso redor. E assim que nós vamos nos transformar. E nos transformando, nós vamos ajudar o próximo a se transformar. Porque não adianta eu ficar... Eu poderia virar um guru e ficar pregando. Mas não é essa. Não é esse o segredo da magia. Não é isso que eu busco. Eu busco a grande magia. A magia da transformação. A magia perdida dos grandes magos no passado. Esse que é o poder da gente poder resgatar tudo que é sagrado. Tudo que os druidas nos deram. Tudo que a natureza nos dá. A força da Terra. A força do Céu. E a presença desse... Dessa energia superior que nos envolve. E que a gente pode captar e chamar para poder. Então... Eu passei... Na minha vida eu conheci diversas pessoas incríveis. Algumas eu levei anos para ver o que eu aprendi. Mas você aprende. E quando você sabe ler pessoas. Porque pessoas são como livros. Podem ser lidas. É só você saber. Lógico. Cada um tem o seu dom. Mas se você souber trabalhar o seu dom. E souber se preparar para conquistar o dom. Porque dom também se conquista. Então... Eu sou esse ser em ebulição, transformação. Em busca de renovação. Mostrando toda essa lava efervescente. Que vem do meu interior. E que me faz um vulcão. E que como vulcão. A minha lava jorra. E escorre pela encosta. E vai queimando tudo em volta. Mas quando eu começo a esfriar. É vida que retorna. É vida que renasce. E o ciclo continua. Porque pode ter o Big Bang. Pode ter explosão. Pode ter o buraco negro. Mas sempre algo vai ficar. Nem que seja um ponto escuro. No fundo do buraco negro. No fundo do universo paralelo. Borboletas. Borboletas também sangram. Ao suavistários. Diagens e ásperas plumas. Conduzidas por artistas celestiais. Na busca cruel e incessante. Da beleza plena. Borboletas também sangram. E sofrem. Nos campos de batalhas. Nos lares. E nos escritórios. E ao se verem pretenidas. Postas de lado. Por exuberantes lagartas. Oportunistas. Ao ocuparem o centro do jardim. Borboletas também sangram. Sofrem e choram. Mágoas perdidas. Em desencantos de dias úteis. E voam em rotas feridas. No abrito. De violentas paixões marginais. E se esvai. Em atmosfera tensa e poluída. Onde entraram. Inocentes e desprevenidas. Borboletas também sangram. Sofrem. Choram. E se desesperem. As chicotadas. De líquas feridas. A tentar diminuir. Seu esplendor e leveza. E desaparecem barrilas. Ao canto mais escuro do quarto. Embaixo do velho tapete persa. Fuído por desenformadas e vorazes traças. Borboletas. Sangram. Sofrem. Choram. E se desesperem. Mas nunca. Nunca. Desistem. De voar. Por lá. Por lá. Por lá. Por lá. Por lá. Então hoje em dia. Se querem. Ó. Olha o modelão aqui do Guto Carvalhetto. Vou levantar aqui ó. Viu? Olha a roupa que o Guto me deu. Pra eu encerrar esse filme. Não é demais. E você diz. Não. Eu faço cinema. E se torna. Exemplo de mulher. Decidida e inteligente. Que salvou o império bizantino. Por mais alguns séculos. Já acabou o texto. Não. E dá falta. Não. É que agora parei pra respirar. Se eu parar agora. Se eu parar agora. Não vai dar certo. Então deixa eu continuar. Não. Mas deixa eu acabar a história. Você não sabe a história toda. Cara. O bom é que sempre tem uns caras mais loucos do que a gente. Pra ficar dando filha. Dando caminho. Mas isso é uma história real. Que eu estou revelando. Você ainda me ama? Eu te amo. Calma. Não. Você vai continuar sendo gravado. Calma. É só um pouquinho. É um minuto só. Pronto. Gente. Se vocês não tomarem vergonha na cara. Essa altura do campeonato. Em pleno terceiro milênio. Vão se fuder. Vocês estão perdendo tempo. Seus babacas. Vão à luta. Deixa de ser otários. Abram os olhos e mergulhem fundo. Porque o mundo é nosso. Não nos pertence. Somos nós que pertencemos a ele. Mais ele é nossa mãe. É nossa protetora. É nossa vida. Nos dá tudo. Vamos amar. Respeitar. E vibrar juntos. Todos vibrando. Vibrando em harmonia interior. Não em forças fascistas. Fundamentalistas. Forças políticas. Babacas. Querendo vender o seu peixe. Não quero comprar mais peixe específico. Quero todo mundo lutando. Unicamente para a gente estar bem nessa vida. E vibrando. Com sentimentos puros e coração aberto. E guerreiros. Porque a guerra. A luta continua. A luta não acabou ainda. Tem muita coisa para mudar. E a gente está firme. E vamos lutar até o fim. Seja com Tupi Guarani. Seja com Quilombo. Seja com qualquer. Com qualquer defesa. Mas vamos mudar esse sistema. Porque do jeito que está. Só vamos se ferrar meu filho. E amo vocês crianças. Os cantores. O noite. Umранs de rostos. itter. In�op entrepreneurs. At charios ambientais. visualize aha.... I kem às duas pomnias de Everywhere,